E quando foi que as gravações entrou na sua vida, Vlágenes? Sei que foi muito cedo, assim, mas você começou a gravar a percussão, depois foi pra batera, como é que foi esse início das gravações? Foi. Cara, a minha primeira gravação, se eu não me engano, eu tinha, acho que, 14 anos. Assim, o início dos meus 14 anos, né? Tinha um estúdio lá em Campo Grande, do Odon, e tinha um projeto que eles faziam lá do Estado, e aí era uma coletânea, tinha vários artistas na época. Isso aí, eu tô falando no início dos anos 90, isso aí. É, eu tinha... Era novo, cara. Eu não vou te falar, saber a idade exata, mas era menos de 15 anos. Meu filho não era nem nascido ainda, o João. Ah, que legal. E aí o meu irmão foi gravar, participar da coletânea, aí eu tive a oportunidade de gravar a primeira vez bateria. A primeira vez que eu gravei bateria no estúdio era a date, não tinha microfones, cara. Era muito engraçado, porque eu não vou esquecer disso nunca. Peguei a bateria do meu pai, uma Thunder, já ouviu falar nessa marca? Thunder, já ouvi falar. Uma Thunder, cara, preta, tom de 12, 13, aquelas configurações 12, 13, 16. E aí o cara trigou, não vou esquecer nunca disso. O cara trigou, foi a minha primeira experiência com estúdio. Aí de lá pra cá, desandou e tô até hoje aí. Comecei muito cedo, muito cedo mesmo. E aí Obrigado.